Olá Pré 2, como vai? Olá Pré 2, bem-vindos a mais uma aula com a Tia Gi. Mais um dia de aprendizados, mais um dia de aprender muitas coisas boas, não é? Vamos começar a nossa aula com a nossa oração, juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e dizendo assim, Papai do Céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família, abençoai os meus professores e os meus coleguinhas, amém. Amém Pré 2, já agradecerá Papai do Céu hoje? Que bom, meus parabéns, eu estou gostando de ver. E como é que está o tempo? Já dê uma olhadinha para ver se o tempo hoje está ensolarado, ou se está chuvoso, ou se está nublado? Já? Muito bem, meus parabéns. Está com frio, está fazendo um friozinho esses dias, não é? É, a tia também, tem um dia que está fazendo um friozinho. E o calendário? A tia quer saber em que dia, mês e ano estamos, você sabe me dizer? Sim? Muito bem, meus parabéns. A tia falou que hoje a aula seria com a tia Gi, será comigo também, mas nós temos hoje uma convidada muito especial para a nossa aula? É, sim. A tia Gi quer saber, a turminha da tia Natielle está aí? Está? Sim, hoje é a nossa aula com a tia Natielle. Vocês irão aprender ainda, ó, muito, muito, muito mais com a tia. Então, ó, vamos agora prestar bastante atenção, ficar no nosso lugarzinho calmo, tranquilo, bem iluminado para aprender bastante com a tia Natielle. Tudo bem? Legal! Vamos lá, tia Natielle! Olá, pré-dois! Tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês novamente em mais uma aulinha. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A tia trouxe para vocês hoje uma historinha, só que dessa vez é uma historinha cantada. Vocês vão ouvir, junto com a titia, uma história cantada. Lembre-se, vocês devem prestar bastante atenção e fazer silêncio. Então, a tia quer ver todo mundo passando o zip aí? Muito bem, Levi, Adria, Pedro. Muito bem! A tia viu vocês passando o zipzinho aí de casa. Vamos lá ouvir a historinha que a tia trouxe hoje? Vamos lá ouvir a historinha que a tia trouxe hoje? Quero uma casa bem fechada Quero uma casa bem fechada Abra a janelinha, deixe o sol entrar Abra a janelinha, deixe o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos ousam nela sim E os passarinhos ousam nela sim Perto da casa tem uma ponte E por baixo dela passa o rio assim E por baixo dela passa o rio assim Está trovejando, escureceu Está trovejando, escureceu Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover E aí, crianças? Gostaram da história cantada? A historinha falava de quê? De uma casinha O que era que tinha perto da casinha? Uma árvore O que era que voava e pousava na árvore? Os passarinhos Perto da árvore também tinha o quê? Uma ponte O que passava embaixo dessa ponte? O rio Quando trovejava Quando ia chover Tinha que fazer o quê? Fechar a janelinha da casa Senão ia o quê? Molhar E quando o sol apareceu Abre a janelinha Muito bem, crianças Então a tarefinha de casa de hoje Vocês vão ilustrar essa casinha Vão desenhar essa casinha Desenhar a ponte com o rio passando embaixo dela Desenhar a árvore com os pássaros Certo? A tia quer um desenho bem lindo Porque a tia sabe Que vocês são muito inteligentes Tire foto Ou grave um vídeo E mande para as tias de vocês Tia Natiele Espera a foto De todos os alunos Do pré 2 Da escola José Lima E da escola Antunes Conto com vocês Estou aguardando as fotos As fotos Certo, crianças? Mas antes de encerrarmos a nossa aulinha Vamos ouvir Uma musiquinha com a tia Fiquem ligadinhos Pula pra cá Pula pra lá O sapinho só sabe pular Pula pra cá Pula pra lá O sapinho não sabe andar O sapinho não sabe andar? Não Por quê? Porque ele só pula Pula, pula, pula seu sapinho Pula, pula, pula seu sapão Pula, pula, pula bonitinho Pula, pula, pula na minha mão Pula, 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 pula obrigada, Tia Gim. A Tia Gislane, um beijo pra você. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso poder ficar um pouquinho perto dos meus amores. Um beijo meus pequenos e lembre-se tem que prestar bastante atenção em todas as aulinhas e realizar todas as tarefas. Em breve, estaremos juntinhos novamente. E a Tia quer ver todos vocês super inteligentes. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!